Fãs do esporte rodeio, Thiago Arantes por aqui, nos bastidores do rodeio aqui em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Mas em qualquer rodeio do Brasil e do mundo, você que é admirador desse esporte sabe que a montaria Zentouros, ela impõe um risco grande para quem pratica, para quem participa. É por isso que na arena é fundamental, além de um bom preparo técnico, físico e mental, o uso dos equipamentos e um anjo que entra em ação para livrar o peão do perigo, que são os nossos salva-vidas. Eu vou mostrar nesse vídeo alguns lances, não só aqui de Rio Brilhante, que mostram a valentia, a coragem. Afinal de contas, é uma profissão para poucos corajosos. Acompanhe, então, o Salva-Vidas em Ação. E está aqui o João Paulo, que é um dos grandes profissionais dessa área. Ô, João, fala um pouquinho para mim quanto tempo você está atuando como Salva-Vidas, como é que você entrou nesse mundo do rodeio e como é que é, cara, entrar na frente desses touros aqui e salvar o peão? Tiago, boa noite. Boa noite a todos. Tiago, eu já estou nessa área já faz praticamente 10 anos. Eu fiquei uns dois anos afastado, porque eu tive uma lesão bem grave. Rapaz, e entrar na frente de um touro para nós é, às vezes, para algumas pessoas é um medo. Para mim, já é gratificante demais. Mas eu gosto demais quando eu faço um lance, que eu vejo que eu consegui salvar um cowboy, como teve os lances que você vai poder mostrar. Então, para mim, é muito gratificante ser um Salva-Vidas de rodeio. Nesse tempo que você está atuando, você já sofreu alguma lesão, alguma coisa, que você fala, rapaz do céu, a profissão realmente é para poucos. Porque, querendo ou não, você acaba tomando uma pancada. E aquilo te resulta em, no mínimo, algum hematoma. Mas você já sofreu alguma lesão mais grave? Tiago, a gente até costuma brincar. Eu acho que o segundo Salva-Vidas que mais machuquei, eu tive bastante lesão. Eu já fraturei o joelho, fiquei dois anos parado. Tenho pinos no joelho, já quebrei o rosto, quebrei o braço. Agora faz uns 60 dias, 90 dias atrás, eu fraturei seis costelas, perfurei o pulmão. Então, estou voltando agora, acho que vai fazer uns 40, 50 dias. Então, já tive bastante lesão nessa área. E lá em Brasilândia, ele teve um lance que o touro acabou pegando ele por trás e acabou levantando. A gente brinca nos comentários, falando da pancada do Salva-Vidas, é para descontrair um pouco, porque o lance realmente é perigoso. A atividade, ela é perigosa. O contato é justamente isso. O contato com o touro é para você distrair a atenção dele, né? Sim, é. A gente tem que dar o corpo a gente. Às vezes o contato da gente, né? A gente protege o peão. A gente dá o que a gente puder fazer ali, a gente faz. É Pablo Rodrigues no guardião da Guntimo Subogão. Petir o portão no guardião da Guntimo Subogão. Já garante, estudo em bola. A paz está tudo bem com o Pablo? A pancada foi grande, o touro puxa ele para a cabeça, ele não faz uns do capacete. Olha a pancada, chegou a beijar a nuca do touro. E aí, o João Paulo, salva-vidas, o touro poderia ter pegado o Pablo, porque com a pancada ele fica um pouco desnorteado. Chegou a levar a mão, virou o rosto. E aí, quando ele desce, olha o João Paulo ao fundo. Ele viu que o touro poderia pegar o Pablo. Ele passa na frente do touro, leva a mão no touro e puxa o touro para ele. O touro viu ele e levou o touro. E aí, o Pablo conseguiu sair ao fundo. E levou o touro, parabéns, ao grande João Paulo e ao Coloral, os nossos salva-vidas. Rapaz, só de eu ficar perto, eu fico imaginando assim. Eu já tive coragem para subir num touro desse. Mas não tenho coragem nenhuma de fazer o que vocês fazem. Da onde tirou essa ideia para você falar, vou virar salva-vida, Coloral? Aí, eu comecei a partir dos meus 12 para 15 anos, eu touroiava em fazenda. Então, aí que veio essa vontade de conhecer um pouco mais do rodeio. Aí, como eu touroiava em fazenda, fui treinar no rodeio, fui me aprimorar. E hoje, sou apaixonado pela minha profissão, que já vai uns 10 anos, já que eu venho trabalhando. 10 anos livrando os competidores do perigo. Uma função que você realiza com maestria e eu vejo que você gosta. Porque a cada lance, eu vejo que você tem prazer. Ah, demais. Dá uma sensação de trabalho concluído, né? Então, quando a gente consegue realizar um trabalho com maestria, a gente fica bastante contente, dá aquela sensação de adrenalina, de um trabalho bem feito. Não precisa nem, às vezes, entrar. Só o posicionamento de vocês ali, formando aquele triângulo, já cobre todos os lados. E aí, você distrai o touro. E não precisa toda a ação se expor a um perigo, né? Justamente. Às vezes, a gente consegue e tenta ser o mais técnico possível. Mas, às vezes, não tem condição. É uma pancada inevitável. Mas, se tiver um trio bem posicionado, raramente também vai estar tomando muita pancada. Nesses seus 10 anos de carreira, você já teve alguma lesão grave que te afastou das arenas ou não? Não, não tem uma lesão grave. É só aquelas pancadinhas. Os hematomas normais do dia a dia. Mas, graças a Deus, até o momento eu não tenho nenhuma lesão séria de quebrar, de ter que ficar parado. Ou até mesmo não terminar o rodeio. Graças a Deus. E aqui em Rio Brilhante, você teve um lance ali de um enrosco. Que o enrosco é uma das situações mais perigosas. Quando a mão vira na alça, o Salva Vidas tem que procurar a ponta da corda. Não adianta agarrar no competidor, que senão você vai machucar ele. E eu vi que vocês fizeram um trabalho em conjunto, você, o Coloral e o Cigano, para puxar a ponta da corda. Resume como é que foi aquele lance ali. Ô Tiago, então, foi assim, é um lance bem difícil, que é pouco o Salva Vidas que consegue. A gente está bem posicionado, a gente está trabalhando três profissionais muito bons. Então, isso tudo junta muito, né? O posicionamento. Então, o Cuboi passou, sobrou a corda para mim, eu consegui pegar ela. Depois o Coloral chegou, o Cigano já veio na retaguarda e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, foi um lance bem difícil, mas a gente está em três profissionais muito bons, se torna ficando fácil. Pediu, portando o Rasgatanga do Ortiz para ele, o Boi, pulando o picado contra a mão, ajeitando, vai entrar! Ele tenta! O Boi tirou ele de aguarante, escudo e mora! Olha que trabalho fantástico! Vamos dar uma salva de palmas ao Salva Vidas de Rodeio. Olha aí o Cigano, o Coloral e o João Paulo. Quando o competidor desce para o lado contrário, o replay vai mostrar, se ele é um cowboy destro, ele tem que cair para o lado direito. Quando ele desce para o lado esquerdo, a mão vira na alça e enrosca. Não é que ele amarrou a mão, é que a mão vira e fica pressionada no lombo. E aí, o que o Salva Vidas tem que fazer? Está vendo aquela ponta da corda que está balançando? O Salva Vidas tem que achar aquela ponta e puxar ela. Olha o João Paulo como tenta achar a ponta da corda, o João Paulo achou a ponta da corda. Olha a mão do João Paulo. E aí ele começa a puxar, ele começa a puxar para tentar atirar. E até o apoiadinho tentou ajudar, está vendo ele levando a mão? Olha que situação! E aí o competidor não pode ficar parado porque o touro está se movimentando. Ele tem que continuar pulando junto com o touro. Olha que situação! E aí o Salva Vidas consegue com muita técnica. O Coloral chegou também junto e os dois puxaram a ponta da corda. E aí a mão dele sai da alça. Meus amigos, é um trabalho de herói. Mais uma salva de palmas aos nossos anjos da arena. Coloral, João Paulo e Cigano. O João Paulo foi o que primeiro conseguiu pegar na iapa da corda. Eu cheguei já na sequência junto com o João Paulo. Só que o boi me tirou no pé. Quando o boi me tirou no pé, o João Paulo ficou puxando, então a corda não saía. Eu voltei, consegui chegar de novo no lance e consegui bater a mão sobre a alça, onde a mão dele estava virada. Então naquilo eu consegui, paletando o touro, eu consegui ali desenrolar a mão dele ali do jeito que a mão dele estava virada. Porque o João Paulo tentando puxar, ela não saía, porque a mão dele já estava virada. Então graças a Deus deu certo, conseguimos concluir um trabalho ali no momento do enrosco. Foi um trabalho, para mim, foi um trabalho perfeito. E os meninos também que estão trabalhando comigo estão de parabéns. Sem eles também a gente não consegue desempenhar um bom trabalho. E o Salva Vida Cigano também estava trabalhando aqui nesse evento, mas uma contusão que ele já está se arrastando desde lá de Brasilândia, em abril, que é a região da Custela. Ele acabou se sentindo novamente essa lesão e não estará participando hoje. Mas Cigano, somos seus fãs porque você tem também um trabalho fundamental nas arenas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe aqui a sua curtida, o seu comentário e compartilhe com os amigos. Eu volto em breve mostrando mais trabalho desses Anjos da Arena.